Pirâmide final. Como já sabem, a banda tem 30 segundos para tocar a música de 3 canções, mas só muda de tema quando um concorrente carregar no botão vermelho. 5 pontos para quem acertar na canção e no seu criador também. 3 pontos para quem só acertar numa das duas informações. Joga um concorrente de cada vez. Estou ficando rouca de tanto cantar. Atenção, se acertarem nos três primeiros, podem ainda jogar o quarto tema, aquele que é definitivo. Se acertarem este quarto tema, duplicam os vossos pontos conseguidos na pirâmide. Se perderem, meu Deus, choram tanto, tanto, tantas lágrimas vão ser derramadas por aqui. Perdem todos os pontos que já tinham ganho. Mais uma vez, começa a equipa que tem melhor pontuação, é a equipa A. Se vieram tudo, começa a Joana, depois é o João e depois é o Joãozinho. Música, Joana. Música, Joana. Tens que provar? Pronto. Vai, posso cantar? Posso cantar? Stand by me. De quem? Stand by me. De quem? De quem canta? Errei. Não, não é o Elvis. Não. Não. Não, não. Não, nada disso, é anterior. Anterior. Pronto. Benny King. Mas pelo menos uma resposta foi. Agora sou eu. Muno Fácil, agora é para o João. Música. Olha a música, calma, calma. Mas olha, se não travarem, isto dá para todas as equipas, se não travarem o tempo continua, não é? Quem é que é? Tracy Sheppman. Pronto, e o tema? Agora o tema, o tema, o tema, o tema, o tema, o tema, pois o tema, o tema, o tema. Rápido, rápido. Run away? Não. Não, não é o final. Fast Car. Para o Paulo, só para ti, Paulo. Música, amanhece, por favor. Trava, trava. Pronto. E é? É quem? Robbie Williams. E o tema? Phil, Phil, de onde é? Phil? O júri. Vai? A pergunta que se impõe neste momento, João, a ti e a tua equipe é, quer ir à pirâmide final? Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Diga lá. Já acho-me uma coragem enorme estar aqui assim. Uma coragem enorme estar aqui assim. É verdade. Então não queres arriscar mais? Eu quero ir a todo lado, como é óbvio. Ai, queres? Claro que era arriscar mais. Bem, neste momento, 18 segundos apenas para adivinhar o quarto tema. 18 segundos apenas. Olha a tua coluna, não te vires muito. Eu conheço a música. Conhece a música? É você em si. Princesa. Princesa, né? Estás-me a chamar princesa? Também. Vocês acabaram de duplicar aquilo que tinham conseguido. Foi um grande, grande desafio este. Muito bem. Parabéns. Mas vamos ver que, quem sabe, a equipa B tem o mesmo feito. Nunca se sabe. Nunca se sabe os segredos que esta equipa reserva, não é? Vamos começar. Ana Sofia. Leonor, começa contigo, está bem? Música, maestro, por favor. Trava, trava, trava. Sabes? Não. Sim? Vai. I feel good. Hã? I feel good. Quem canta, quem canta? Quem canta? É antigo, é antigo, é antigo. James Brown. Diz tu, Leonor, diz tu. James Brown. Ouviu, ó júri? Boa! Esta foi a mãe de... Isto dá-me muito trabalho e traz muitas inimizades. Este programa, música maestra, agora é só para a Ana Sofia. Ai mãe, ai mãe. Antigo, antigo. É muito... É muito... Muito antigo. Eles sim, eles são extraordinários mesmo. Revolucionaram a música. Vai. Abra... Não. Beatles. Vítols. Vítols. Não, enquanto eu pedi a... 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 Não, enquanto eu pedi a música. 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 Vamos lá. Para o João, que ajuda. Gente, que o destino final do nosso programa já está decidido. Silêncio. Vamos então olhar para as pontuações. A equipa... Conquistou... Ai, meu Deus do céu. 22 pontos neste jogo. E a equipa B, 5. Classificação geral. Eu nem quero ver. É um bocadinho... Olha, ficam mais velhos. Não interessa. Ficam mais velhos. 41 pontos para vocês. 22 para a equipa B. Parabéns. Equipa. Venham até aqui. Nós também. Nós também. Aqui têm. É evidente que é só a guitarrinha. As nossas meninas e o nosso menino não vão também. Portanto, ficam. Pronto. É o que temos, não é bonito? Bem, juntem-se a nós. E obrigada a si por ter estado connosco através da RTP. Eu ofereço-lhe um brinde de final de programa. Não pode mesmo perder. Oh, meu lindo amor. Ana Sofia Varela e Bairro Popular. Aqui fica com o Paulo Ribeiro também. E fica muito, mas muito bem entregue. Até para a semana. Beijinho. Obrigada. E aí, eu vou fazer o nosso menino. E aí, eu vou fazer o nosso menino. E aí, eu vou fazer o nosso menino.